Música Olá, bem-vindo a mais um Violoníssimo. Hoje, com o ícone da música Capixaba, de Paú. Paú, o reduto do choro, dos cavaquinistas, bandolinistas e dos sete cordas. Estamos aqui com Sebastião Matos, Tião Sete Cordas. É um prazer tê-lo aqui. É um prazer. Meu também, eu agradeço pelo seu convite. Estamos aí com Alexandre, amigo, parceiro, Regis também, de alguma forma. O Tião trouxe dois convidados dele, pessoais, que vieram tocar, como sempre, Alexandre no bandolim, Alexandre já é sócio do programa, e o Regis também. Mas vem cá, você sabe que o programa tem a sua cara, né? O programa voltado para a música instrumental, em primeiro lugar, e para o violão, claro, que é um instrumento que a gente tenta valorizar como um instrumento brasileiro. Não genuinamente brasileiro, porque veio também de outros países. Exatamente, estilo brasileiro. Mas que o Brasil abraçou. Isso. E você faz muito bem essa parte do violão. Aí sim, o Sete Cordas, genuinamente brasileiro, que é esse violão que fica costurando, né? Durante os chorinhos, os choros, as músicas, o Tião e todo violonista, as sete cordas, ele fica como se fosse costurando a música, né, Tião? Por aí. E você toca violão há muitos anos, né? É, tem desde criança, né? Tocar, eu nunca fui de pretensão, nunca tive pretensão de ser profissional, né? Sempre tocando em casa, meu pai também tocava, tinha cavaquinho, violão, meus tílios tocavam concertina, no outro dia tocava violino também, e o primo tocava sax, então a gente se reunia sempre em casa, só de, pra, pra gente mesmo. E eu fui criado assim, nesse, nesse ambiente musical, que eu achei maravilhoso. Isso onde? Em Afonso Cláudio, onde eu nasci. Ah, é Afonso Cláudio. Aí depois eu fui pro Rio, depois eu vim pra Vitória. Ah, interessante, hein? E você, e você tá em Vitória há quantos anos? Ah, tem uns, uns 50 anos, quando a menos, por aí. 50 anos. Mais, mais de 50 anos. Tinha um prazer tê-lo aqui. É, um prazer é todo meu. Eu fico feliz pelo seu convite, agradeço. A gente que agradece aqui, em nome da diretora Marília, com o padre Osto, que tá aqui modulando o som, sempre deixando o som redondinho, né? Isso mesmo. Chicão, todos aqui. É um abraço pra todos eles, né? Pra todos eles, com certeza. Funciona assim, né? É, pra funcionar, tem que trabalhar. Isso, exatamente. Tião, qual a primeira música que nós vamos ouvir hoje? Vibrações, de Jacó do Bandolim. Tchau. 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 Essa é a riqueza da música brasileira, um trio, três músicos tocando isso que você acabou de ver. Música de primeira qualidade. A próxima música chama-se Gadu Namorando. Tchau. 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 Só no Brasil temos compositores como Jacó do Bandolim. Tchau. 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 Tchau.